É, jovens, um full set desejado, raríssimo, dos anos 90, verdadeiro hardware da Konami, da Nintendo, meu jovem, Lethal Enforcers, os dois, as duas caixas, a pistola principal, a first player e a rara, mais difícil de achar de todas, que é a second player, meu jovem. Você sabe o que eu penso de um box nesse carvalho, né? Eu quero que um box, quem faz um box, vai pra fruta que o pariu, né? Um box de U é ola. Então, meu jovem, eu vou mostrar pra vocês aqui o full set, já fora da caixa, meu jovem, da linda caixa, a desejada caixa dos colecionadores. E você tá vendo aí o Super Nintendo Fat, meu jovem, e o jogo rodando no Everdrive e do lado o cartucho original que vem na caixa, na gloriosa caixa que você viu, nesse set fantástico e raro das pistolas da Konami, meu jovem. E você que é Nutella ou você que é muito jovem e não sabe o que foi isso aqui dentro de casa, eu vou te dizer, meu jovem, isso aqui causava sensação. A imagem hoje, lógico, você percebe que não é uma imagem verdadeira de filme, mas naquela época, com aquela televisão, que você perdeu o controle remoto, ah, meu jovem, isso aqui era um movie, isso era um perfeito picture, meu jovem. E causava sensação, a casa, uma casa com isso ligado na sala, com isso ligado no quarto, trazia a molecada da rua, tinha gente dentro da sua casa que você não sabia quem era, meu jovem. Porque você tinha Lethal Enforcers, meu jovem, Laluano, de 1993, é, no auge, de arquivo X, meu jovem, é, olha aí, ó, é um filme, não é um jogo, é um filme. E você jogava com as pistolonas, né, deixa eu mostrar as pistolonas aqui, ó, é, meu jovem, aqui a gente tem os dois trabucão de rola de gileade, meu jovem, olha o tamanho do negócio. É, você era um Nutella e jogava com o Ness, aquela pistolinha, atirava no pato, não, meu jovem, aqui você atira no ser humano, meu jovem. E claro, né, jovem, que isso aqui não tem jeito de funcionar como a gente quer no sistema da tela, meu jovem, da tela de plástico, é, meu jovem, porque o negócio aqui foi feito por vidro, foi feito por raio catódico, meu jovem. E de qualquer forma, você consegue, pelo menos, alimentar a inveja e encher a sua estante de tranqueira, meu jovem. As duas pistolas, a azul e a vermelha, a rosa, como chamam, que liga, olha só que curioso, ela liga aqui, é, meu jovem, e aí as duas vão pra lá, para o Super Nintendão. É, meu jovem, é, jovem, item de coleção, item top, que não serve mais pra porra nenhuma, embora eu tenha feito a do Ness funcionar na tela moderna, essa aí eu não tenho a menor vontade de mexer um fio de cabelo, meu jovem. Gloriosas pistolas, gloriosos tempos, meu jovem, ó, tem até um moralzinho, mas acha que eu vou abrir isso aqui? Isso aqui tá em idioma japonês. Até a próxima, valeu!